Opa, fala aí galera, beleza? Quem fala é o Marcos e trazendo hoje pra vocês aqui mais um vídeo de Battlefield 1, um vídeo bem interessante de Battlefield 1. E se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever porque eu sempre libero notícia do jogo aqui, certo? Então se inscreve aí pra não perder nenhuma novidade. E me siga também no Twitter e Facebook que eu vou deixar aí na descrição. Galera, o vídeo de hoje é rapidinho, só pra falar que a expansão de The Xelma Paz, a expansão primeira DLC do Battlefield 1, tá de graça pra galera do Xbox One. Mas calma, se você joga no PC e PS4, eu já olhei essas lojas, ainda não tá disponível lá de graça, mas eu acredito aí que vai entrar pelo menos nas próximas horas, certo? Então vamos esperar aí qualquer novidade, inclusive vou tá trazendo aqui pra vocês. E pelo print, como vocês podem ver, vocês têm 15 dias restantes pra pegar e ela era R$60, agora tá gratuita. Mas o mais importante desse vídeo talvez seja o que isso significa. Isso significa, galera, que Battlefield 2018 tá muito próximo de ser anunciado. Isso inclusive ocorreu aí na época do Battlefield 4. Lembro que no Battlefield 4 eles deram todas as DLCs de graça, assim, eles sempre fazem isso no final do game, pelo visto. Então é uma prática que eu já tinha até comentado aqui em outros vídeos sobre isso, que eu já esperava isso nesse Battlefield. E é isso aí, eu acho que agora é questão de mais um pouquinho, só mais um pouquinho, pra que vejamos aí de fato o Battlefield 2018 trailer que vai revelar o jogo, certo? Mas é isso aí, se você curte as notícias que eu trago aqui, então deixa aquele like. Isso realmente acabou de sair. E não esqueça de deixar o seu comentário aqui, o que você acha disso tudo, né? Essa situação que vai deixando a gente bem apreensivo, né? Mas é isso aí, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e valeu! Um forte abraço e valeu! Um forte abraço e valeu!